Assim, assim, ai, ai, assim, assim, ai, assim, ai, assim, ai, assim, ai, assim, ai, a gingadinha Assim, assim, ai, ai, assim, ai, assim, ai, assim, ai, assim, ai, assim, ai, a gingadinha A chuta o balde, pega o balde, ela manda embora e depois chama Toda vez que bate saudade, bate na bunda e lixando A balona vai no pock, pock, ela sentando com vontade Mas que rabeta de respeito Quando eu manda tu me respeita devagar e você desce, você desce, você desce Vai cavalona jogando, jogando, jogando Vai cavalona jogando, jogando, jogando Vai cavalona jogando Olha ela, descendo e subindo com a mãozinha na gerela Olha ela, descendo e subindo com a mãozinha na gerela Olha ela, descendo e subindo com a mãozinha na gerela Olha ela, descendo e subindo com a mãozinha na gerela Vai cavalona jogando, 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 jogando Vai cavalona jogando, vou zé dessin, vai cavalona jogando DJ Tesiro é o brabo de novo Jogou, você desce, co-co-vogou, cada um, co-vogou, você desce, vai com a balona jogando Jogou, co-vogou, você desce, co-co-vogou, cada um, co-vogou, você desce, vai com a balona jogando Jogou, 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 é o brabo de novo, é o brabo de novo, é o brabo de novo